A procuradora-geral do Panamá, Kenyan Porcel, informou nesta terça-feira que formulou acusações por lavagem de dinheiro às primeiras 17 pessoas ligadas a propinas pagas pela Odebrecht no país, como parte de uma investigação que envolve a justiça panamenha e da Suíça. A procuradora-geral não quis revelar a identidade das 17 pessoas, mas disse que, se necessário, buscará ajuda na Interpol para localizá-las e trazê-las ao país. Ricardo Alberto e Luiz Henrique Martinelli Linares, além de Mário Martinelli, filhos e irmão do ex-presidente panamenho, Ricardo Martinelli, estão entre as 17 pessoas que a procuradoria busca ouvir de acordo com informações vazadas à imprensa local. A Odebrecht executa atualmente grandes projetos de infraestrutura no Panamá que superam 3 bilhões de dólares. O governo panamenho vetou em dezembro a participação da Odebrecht em novas licitações até que a empresa ressarça o Estado e colabore com as investigações no país.